Sejam bem-vindos ao canal Magia Além das Páginas. No vídeo de hoje vamos falar sobre o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, escrito por J.K. Rowling, lançado no Brasil pela editora Roku. Nesse primeiro livro conhecemos o início da trajetória de Harry, que ainda bebê é deixado no batente da porta dos seus tios, o senhor e a senhora Dursley. Harry cresce na casa de seus tios, sob o armário embaixo da escada, acreditando que seus pais haviam sido mortos em um acidente de carro. O início do livro mostra um Harry frágil, desprezado pelos tios, pelo seu primo Duda, e a única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa que tinha a forma de um raio, no qual acreditava ser a cicatriz decorrência do acidente. Harry sabia que ele conseguia realizar coisas estranhas, como fazer seu cabelo crescer da noite para o dia, mas não sabia explicar como fazia isso e acabava sendo sempre castigado por sua tia. Na escola, Harry não tinha ninguém. Todos sabiam que a turma de Duda odiava aquele estranho Harry Potter, com as suas roupas velhas e folgadas e os óculos remendados, e ninguém gostava de contrariar a turma do Duda. Numa bela manhã, Harry recebeu uma carta, mas seu tio, ao ver o emblema constando um brasão, um leão, uma águia, um texugo e uma cobra circulando uma grande letra H, arrancou-a de sua mão. Porém, as cartas não paravam de chegar através das corujas, e como Harry não conseguia ler o que continha nelas, Rubio Hagrid, um gigante, guardião das chaves e das terras da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, foi até Harry e entregou-lhe a carta, e assim contou a ele que as coisas estranhas que Harry fazia, mas não sabia explicar, era porque ele era um bruxo, assim como seus pais, para o espanto do garoto. Assim, Harry ficou conhecendo sua história, como ele acabara indo morar com seus tios, como seus pais foram mortos pelo terrível Bruxo das Trevas, Lord Voldemort, como ele acabara tendo aquela cicatriz fininha em sua testa quando Voldemort tentou lhe matar, mas ao invés disso, ao lançar o feitiço, o Lord das Trevas acabou perdendo todo o seu poder, desaparecendo sem deixar rastros, o que fazia com que Harry fosse famoso e conhecido por todos no mundo bruxo. E assim, Harry acaba embarcando nessa aventura, partindo para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Ele não sabia aonde estava indo, mas tinha que ser melhor do que o lugar que estava deixando para trás. Em Hogwarts, um imenso castelo com muitas torres e torrinhas, Harry conhece mais sobre seu passado tão misterioso. Descobre ser conhecido como um menino que sobreviveu. Torna-se o apanhador mais novo de todos os séculos. É selecionado pelo chapéu seletor para a casa grifinória. Conhece a floresta proibida. Tem aulas de poções com o ardiloso professor Severo Snape. Aulas de transeguração com a rígida professora Minerva McGonagall. Feitiços com o professor Flint, entre outros. Bem como conhece o professor e diretor da escola, Dumbledore. Com seus longos cabelos prateados e óculos de meia lua. E Harry sente, pela primeira vez, que Hogwarts é seu verdadeiro lar. Na escola, Harry vive muitos momentos com seus grandes amigos, Rony Weasley e Hermione Gwender. Pois há coisas que não se pode fazer junto sem acabar gostando um do outro. Inclusive, ao fim do ano letivo, conseguem fazer com que Grifinória seja a ganhadora da taça das casas. Junto com o amigo Neville, para imensa decepção de Draco Malfoy, seu arque inimigo. No final desse primeiro livro, Harry, Rony e Hermione, desrespeitando várias regras da escola, passam pelo cachorro de três cabeças, conhecido por Fofo, entram no alçapão e, depois de passarem por vários feitiços como o jogo de xadrez de bruxo, conseguem impedir que Lord Voldemort usufruísse do elixir da Pedra Filosofal na tentativa de retornar. Aprendemos com Harry Potter que o amor é a magia mais poderosa desse mundo, que devemos ser justos e, por mais difícil que seja, o bem vence sempre. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!